Bom, praticamente, eu tenho uma invitação do sindicato Topa, Amanda, para que todos nós possamos representar os membros que estão trabalhando no setor público. Eu vou mencionar o nome, mas não tem problema, não tem sindicato FTA, mas não tem sindicato FTA, não tem muita oportunidade com o aparato governamental. Nós temos também sindicato SEPA, sindicato de Duane com o SADA, sindicato SIMAR com o presente, nós temos sindicato de Bombeiro com o SIMBA. Nós temos que se aproximar o sindicato SIMBA para a sua invitação para a reunião da tarde, para a gente indexar que o SIMAR, o presidente do sindicato SIMBA, está na casa que no mês, no mês, vai negociar, indexar o governo. Isso aí para nós também está uma surpresa, porque a maniobra aqui nunca nós temos aqui para mim, mas não está supondo que não tem um sistema de traga. Também nós temos que invitar o que está presente, está no sindicato de Polispa, com o representante que está presente. E também os últimos dois sindicatos que está na camina, está no sindicato STA, e o sindicato de Casino Waysing, está no SSA, no caso do companheiro Girão. Então, eu quero que o sindicato, o sindicato, o sindicato, para a manda a invitação, para dizer uma boa ideia, é que eu vou mencionar a importância da qual a maniobra como líder do sindicato, na quadro dos reuniões da Mesta Sinta, e que é um benefício de um membro tocando o tema de indexering em uma maniobra, a fortaleza porque é um benefício devastador de um caso que se está de um renaissance convention, preparando para bem com medida, para o qual tem classe tratou, de um caso que junto com o governo. e o Brasil vai dizer, nós não temos que compreender o estelinho do sindicato de casos aqui.